O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses canhões britânicos são mesmo poderosos. Não acha, Saigo? Os Shōshū estão quase derrotados. Deixe o resto com os soldados rasos. Não. Vamos acabar com eles até não soprar ninguém. Continuem o bombardeio! Depressa! Aqui! Socorro! Rápido, vai! Vai! Os Shōshū se mostraram mais fracos do que eu esperava. Se não pararem com a retirada, Kyoto será reduzida às cinzas. Então isso foi obra sua? Isso traz memórias, não é? Esse cheiro. Como naquele dia. O dia em que morremos. E então renascemos! Em breve, não só o Chocolato, mas o país inteiro. Estará mergulhado em chamas. Este é o mundo que nós desejávamos. Não é verdade? Este é o mundo que nós desejávamos. Certo. Ainda tem uma fugida. O que é minha? Você não vai abalhar. É verdade. Ah! Você ainda só pode sentir o melhor quando criança era merma. Agora tenho o poder de verdade. Foi o que me faltou naquele dia. Eu tenho o poder de verdade, mas eu tenho o poder de verdade. Quando se tem as armas estrangeiras, o resto fica fácil! Basta uma profissão inteira para incendiar uma nação inteira! É um tempo de conflito! E mais precisam de nós! Viu? Mantivem-nos relevantes, você e eu. Lâminas gêmeas, duas que são uma. Junte-se a mim. Alguém me disse que o Shogunato no momento já está morto. Então ele terá que renascer e dar origem a um mundo novo. Ainda não está claro pra mim qual será a real forma desse mundo. Mas há quem esteja buscando um caminho em direção à luz. Uma nova alvorada. Eu luto ao lado de quem também busca esse ideal. Por isso, não posso me unir a você. Eu pensei... Pensei que você compreenderia... De todas as pessoas.